Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um Papo de Pro. Confesso que eu estava com saudades de gravar esse tipo de vídeo, faz um tempão que eu não venho conversar com vocês sobre o Papo de Pro, né? Muitas pessoas perguntam se eu larguei mão do Papo de Pro, mas não. Estou aqui firme e forte, tenho muitas ideias do Papo de Pro pra falar com vocês e eu resolvi voltar, começar aí o ano falando um pouco sobre o planejamento do professor, né? Eu sei que tem muitos formandos que me acompanham, muitas professoras, professores que me acompanham, eles gostam de compartilhar um pouco dessas ideias, né? Então eu vim falar um pouco sobre geral, assim, de planejamento do professor e como que eu me organizo no planejamento das minhas aulas, né? Eu vou fazer um vídeo específico mostrando pra vocês o meu semanário hoje eu vou dar um aparato geral, tá bom? Bom, gente, como vocês sabem, eu trabalho com educação infantil, então o planejamento é um pouco diferente do professor que dá uma matéria específica, ele é uma coisa mais geral, mais abrangente. Eu também sou funcionária pública, então às vezes o que eu trabalho pra minha escola, pra você, pra sua escola, se você trabalha numa escola particular, pode não funcionar. Geralmente a escola particular já vem com o planejamento meio que pronto, né? Cabe ao professor se adequar àquele planejamento e ele só insere naquele planejamento os conteúdos que a própria escola, a própria organização curricular da escola, pede, né? No meu caso é um pouquinho diferente, nós seguimos um padrão curricular estabelecido pela Secretaria de Educação e aí dentro desse padrão nós nos reunimos, né? Os professores das séries, digamos assim, na escola que eu trabalho são duas séries, Infantil 1 e Infantil 2, né? Então os professores de Infantil 1 se reúnem, os professores de Infantil 2 também se reúnem e aí nós pegamos o planejamento anual, que ele é um planejamento subdividido em tópicos gerais e aí nós vemos o que nós precisamos trabalhar, o que precisa ser incluído, o que, por exemplo, não deu certo trabalhar nos outros anos e a gente vai tirar desse planejamento nesse ano. Então a gente pega toda essa lista, né? A escola passa pra gente, ela é dividida nas linguagens, então tem a linguagem oral, linguagem escrita, raciocinológico-matemático, natureza e sociedade, artes, música, corpo, são as sete linguagens que a gente trabalha, né? Então dentro de cada linguagem tem os, digamos, os conteúdos a serem aplicados, um pouco dos objetivos que aqueles conteúdos têm. Então vamos supor, vai, linguagem escrita, então começar a apresentação do alfabeto, trabalho com o nome, reconhecimento do nome, vogais, entendeu? E assim vai, raciocinológico-matemático, trabalho com cores, trabalho com formas geométricas, situações problema, então assim, a gente vai pegando tópicos que já são pré-estabelecidos pela Secretaria de Educação que falam, ó, você tem que trabalhar essas linguagens e esses tópicos, né? E aí a gente vai readaptando, ah, não deu certo, por exemplo, vai, calendário, fazer calendário com as crianças, então ter um calendário e trabalhar a questão da matemática no calendário. Ah, não dá certo pra criança muito pequena, então risca do planejamento. Ah, não, eu acho que esse ano, vamos voltar a tentar dar o calendário pras crianças menores, ou vamos começar só com as maiores? Não, vamos começar com as menores. Então coloca lá, trabalho com calendário com as crianças, então assim, a gente vai inserindo ou não os conteúdos, dividindo sempre eles nas linguagens específicas pra cada, né, cada trabalho aí. E aí, o que a gente faz? Na verdade é assim, aí tá, aí cada professor faz o seu planejamento a partir daí, tá? Isso eu tô falando na minha realidade, tá? Aí cada professor faz o seu planejamento. A escola decide projetos, então, por exemplo, vai, nós vamos trabalhar esse ano com animais, água, aí vai, né, a gente decide isso, o que eu, eu, não é que eu sou meio contra, eu gosto de trabalhar com projetos pré-determinados, eu gosto de trazer essas informações pras crianças, mas eu sou muito a favor da gente sentir a realidade da sala de aula, sentir as necessidades da turma e trabalhar projetos em cima daquelas necessidades. Então, por exemplo, a minha sala, ela é muito indisciplinada, então eu vou trabalhar um projeto sobre disciplina, então eu vou trazer hábitos, sejam hábitos, por exemplo, hábitos de respeito, sabe, palavras mágicas, a gente vai trabalhar a amizade, entendeu? Então eu gosto muito de fazer assim, mas não é como funciona, a gente já tem um projeto pré-estabelecido e esse projeto, ele é aplicado. E aí a gente enquadra as linguagens nesse projeto, mas fora esse projeto a gente também trabalha outras coisas, a gente não fica só no projeto, a gente trabalha as questões mais formais, como nome, números, alfabeto, letras, vogais, sabe? A gente trabalha questão étnico-racial, a gente trabalha todas as linguagens e a gente tem os projetos que norteiam o trabalho, né? Bom, até o ano passado eu trabalhava com a turma, eu ficava uma carga horária maior com a turma, então eu fazia todo um projeto, todo um planejamento baseado naquela minha rotina da tarde, eu trabalhava tarde, então eu ficava quatro horas em sala com as crianças, então eu dava atividades de bastante conteúdo, dava muita história, dava corpo, mas o trabalho ele era muito mais focado no conteúdo mesmo, da caderno, da lição, né? Da atividade, da escrita, da desenho, da interpretação das coisas, o trabalho era muito focado nisso, né? Eu já mostrei pra vocês o meu material do ano passado, mostrei um pouquinho do meu planejamento e tal. Esse ano eu mudei o meu horário, mudei a minha carga horária e com isso vai mudar um pouco a rotina do meu trabalho, graças a Deus, porque, gente, na prefeitura é muito difícil você aplicar aqueles conteúdos, sabe? Você dá uma apostilhinha, igual as minhas crianças tinham uma apostilhinha que eu, eu dei pra elas uma apostila, então elas tinham uma apostila, elas seguiam a apostila, além das atividades extras, além de folhas, além de um monte de coisa, elas tinham uma apostilhinha. Agora, tá que assim, é muito difícil, gente, é muito difícil você aplicar isso na rede pública, é muito difícil, é muito difícil. Então, com essa minha nova carga horária, eu vou ficar um tempo reduzido com as crianças, mas eu vou poder aplicar aquilo que eu acredito de mais essência da criança na educação infantil, que é o explorar, o socializar, o brincar, o brincar acima de tudo, o lúdico, o social, sem me preocupar muito com o conteúdo formal, que ele é importante, mas eu acho que na educação infantil a base precisa ser outra, é o que eu sempre brinco. As nossas crianças, os nossos filhos, eles são como arvorezinhas, que a gente tem que plantar e cuidar pra que cresça e floresça. A educação infantil é aquele solo fértil, sabe? Que vai ser preparado pra que aquela árvore cresça com força. Não adianta você plantar árvore em qualquer lugar e querer que ela cresça, que ela floresça. Você pode até conseguir fazer com que a árvore cresça, mas talvez ela não vai dar frutos, ela não vai dar flores. Então a educação infantil é aquela terra, é aquela terra que você afopa, que você põe vitamina, que você arruma, que você rega, entendeu? E aí aquela plantinha vai crescendo. Então, eu acho que o essencial pra aquele momento, sabe? Aquele momento primeiro da criança é o social, é o lúdico, é a criança se adaptar ao ambiente escolar, é ela começar a ter acesso às mais diferentes formas de ensino mesmo, mesmo de ensino mesmo, não só de educação, mas de ensino. É ela conseguir explorar e externalizar suas necessidades, seus desejos. Então, nesse horário eu vou conseguir fazer isso. Por quê? Eu vou ter uma carga horária reduzida com a turma e eu não vou conseguir dar atividade de papel. Então, o momento da minha atividade vai ser esse momento. Então, a minha rotina vai estar dividida em momentos de trabalho com o corpo, trabalho com música, musicalização, trabalho artístico. Então, eu vou trabalhar bastante artes, eu vou trabalhar contação de histórias, eu vou trabalhar essa parte, assim, bem, bem deliciosa da educação infantil, que também não é fácil na rede pública, mas a gente vai tentar. Pra isso, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu plannerzinho, que vai ter vídeo dele mostrando especificamente ele pra vocês, mas ele tem uma aba aqui específica que ainda não está completa. Por quê? Porque eu ainda não tenho a minha linha do tempo, eu ainda não tenho aquela sequência que eu tenho que seguir de atividades e de horários dentro da sala de aula. Então, eu tô esperando pra ter e dentro do que eu precisar fazer, eu vou anotar aqui. Então, aqui vai ser tipo um rascunho do meu semanário, digamos assim. Aqui é que eu vou estabelecer o que eu vou fazer. Por exemplo, entrada, almoço, atividade, aí qual atividade que eu vou fazer, né? Eu vou mostrar isso especificamente pra vocês quando estiver pronto. Vai ter um vídeo só sobre o meu semanário. Mas aqui vai ser onde eu vou anotar tudo isso, onde eu vou levar, sabe, todo dia pra escola, pra abrir, ver o que eu tenho que fazer, anotar alguma mudança, vai ser aqui. E aqui também é um espaço reservado pras anotações. Coisas sobre a sala de aula, sobre a turma, sobre as necessidades, preciso ver tal atividade, preciso falar com mãe de tal criança. Então, aqui vão ser as minhas anotações. Então, isso daqui vai andar comigo pra cima e pra baixo, onde eu vou anotar, reanotar, apagar as coisas da escola. E o semanário em si, que é aquele semanário que a gente entrega pra coordenação, que vai ser olhado, que vai ser discutido, ele vai ficar nessa pasta. Eu vou fazer uma capinha pra ele, né? Vou tirar isso aqui e vou fazer uma capinha. E aí, nele vai estar assim, ó. Eu tenho isso daqui, que já tinha no meu ano passado, que é a agenda do ano. Então, eu tenho todos os meses do ano. E aí, eu vou colocar os conteúdos que eu vou trabalhar durante o ano, os conteúdos gerais. Lembra que eu falei do planejamento geral? Então, daquele planejamento geral, eu vou tirar, por exemplo, o que de linguagem oral, escrita, matemática, naturalidade, eu vou trabalhar em fevereiro, depois em março, em abril. E eu vou colocando os assuntos. Que artista que eu vou trabalhar? Que parte do corpo? Que músicas eu vou trabalhar? Então, aqui vem uma coisa mais geral. E aí, aqui, vai ter o meu semanário em si. Então, eu vou fazer o semanário digitalizado. O que que eu faço? Eu anoto muito no celular. Então, eu tiro muitas fotos. Eu sou muito de tirar foto. Eu adoro tirar foto das minhas atividades. Então, eu vou tirar foto e eu faço as minhas anotações pelo celular. Então, por exemplo, na hora do meu lanche, eu sento e começo a anotar tudo o que aconteceu no dia de diferente, todos os aprendizados, os meus questionamentos, os meus desabafos. Eu anoto, eu falo como que foram as atividades e arquivo numa pasta. E aí, no final do mês, numa pasta no celular. E aí, no final do mês, eu passo pra cá. Eu imprimo, imprimo as imagens, imprimo o meu semanário, separadinho com os horários que cada coisa aconteceu. E eu coloco aqui. Tá vendo? Aí, eu coloco nessa pasta. E essa é a pasta que eu entrego pra coordenadora. E ela vai ver o que que eu fiz. Vai ver as fotos. Vai ver o planejamento. E a gente conversa sobre isso. Então, assim, no geral, é assim que funciona o meu planejamento no começo do ano. A gente se reúne pra estabelecer um planejamento geral, que é o anual. Eu sento e reorganizo esse planejamento anual dentro dos meses. Pego os assuntos, os subtópicos daquele planejamento e vou detalhando eles. Geralmente, eu faço aqui. Ou eu faço num rascunho e depois passo certinho o que eu vou fazer. E aí, subdivido nos meus dias o que cada dia vai trabalhar. Um dia é corpo, outro dia é música, um dia é linguagem oral, um dia é artes, entendeu? Então, assim, um dia pras linguagens mais formais, um dia pras linguagens mais, entendeu? Eu vou separando assim e aí eu organizo bem o meu planejamento, tá? Esse é o meu planejamento pra educação infantil, tá? Eu não sei como que é. Tem escola particular que já traz isso pronto. Tem escola que deixa o professor livre. Tem escola que o professor tem que seguir uma apostila, um caderno específico. Então, assim, esse é o meu planejamento. É a forma que eu me sinto melhor organizando. Então, são essas três ferramentas. O celular, o caderno e o fichário, né? Eu acho que fica mais prático do que você ficar usando um monte de coisa pra se planejar, entendeu? Isso aqui só vai ser mostrado pra escola no final do mês, que ela vê o planejamento. E isso daqui vai ficar todo dia comigo na minha bolsa, onde eu vou rascunhando, anotando e vendo o que eu vou dar naquele dia. Então, é isso. Acho que eu mostrei pra vocês e falei um pouquinho sobre como que é o planejamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem mais papo de pro aí o ano inteiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.